Olá amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta terça-feira, hoje dia 20 de abril de 2021, véspera de feriado. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a vacinação contra a fitose em todo o Brasil. O programa também vai trazer os detalhes sobre o mercado brasileiro da maçã. Além disso, confira a previsão do tempo, os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink e tudo isso. E muito mais, nós começamos o programa de hoje trazendo aqui as principais manchetes de agrolink.com.br. Na produção de ovos, um preço recorde dos ovos brancos e vermelhos foi registrado. A alta procura, aliada à redução da oferta e repasse dos custos de produção, levou a este aumento do preço no último mês de março. E os produtos fitossanitários vindos do Mercosul também terão novas regras para entrar aqui no Brasil. As mudanças, atenção, já começam a valer a partir do próximo dia 13 de maio. Ainda falando sobre o Mercosul, o Conselho Argentino rejeitou o controle das exportações de carne. A entidade é mais uma que rejeitou o maior controle do Estado nas exportações. O AgroLink destaca ainda que o tempo seco está dificultando a colheita da mandioca. Mesmo assim, a demanda na indústria segue aquecida. E na produção brasileira de morangos, uma pesquisa quer diminuir o custo de produção. Mudas importadas da fruta correspondem a 80% do custo de produção de todo o país. Já no estado de Goiás, os pecuaristas se preparam para o início da entre safra do boi. O período da seca costuma ser de preocupação para os produtores. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Visite o nosso site e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio. Nós seguimos aqui falando sobre a pecuária dentro do AgroLink News, pois a campanha de vacinação contra a febre afetosa começa agora, no próximo dia 1º de maio, onde mais de 170 milhões de bovinos e bubalinos deverão ser imunizados. A reportagem é de Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre afetosa de 2021 começa no próximo 1º de maio. Nessa etapa, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, para a maioria dos estados brasileiros, conforme o calendário nacional de vacinação. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 170 milhões de animais. Dos 21 estados que realizam a imunização dos animais neste período, no Amazonas e em Mato Grosso participam apenas os municípios que ainda não suspenderam a vacinação, enquanto no Espírito Santo ocorrerá para bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reforça que devem ser adotadas medidas de cuidados com a Covid-19 para garantia e manutenção dos compromissos com as zonas reconhecidas como livre da febre afetosa com vacinação perante a Organização Mundial da Saúde Animal. Do portal AgroLink, Aline Merladete. Obrigado pelas informações da Pecuária. Vamos falar sobre a produção de frutas, mais especificamente da maçã. O Rio Grande do Sul deve encerrar a colheita com 50 mil toneladas a mais do que no ano de 2020. Por isso, eu converso com o pesquisador da Embrapa do Rio Grande do Sul, Gilmar Nátigal. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. Começo lhe perguntando o que gerou este bom resultado, esta boa expectativa para a safra gaúcha da maçã. Na realidade, a safra de maçã é sempre condicionada por, primeiro, uma série de fatores climáticos que influenciam. Um bom inverno, ou seja, se tem quantidade de horas de frio que a gente considera em temperaturas interiores a 7,2 graus centígrados, a maçã precisa passar por um período de frio para que ela entre em dormência, para que ela faça todo o seu processo fisiológico e aí brote no ciclo seguinte. Então, o inverno passado foi um bom inverno, não foi um dos melhores, mas foi um bom inverno que permitiu que a planta tivesse uma brotação muito boa. Um segundo fator que também contribuiu é que algumas áreas também, em função de fatores climáticos do ano passado, que tivemos secas prolongadas e tudo, isso de alguma forma afetou o ciclo passado com menor produção e isso fez com que a planta, no ano seguinte, tentasse recuperar, ela tinha energia para recuperar essa produção. Então, principalmente, são dois fatores que contribuíram bastante para essa safra. Embora a gente tenha iniciado a safra, os produtores estavam bastante temerosos, a gente começou a safra com veraníquo nos meses de setembro e outubro, mas nos meses seguintes as condições climáticas foram extremamente favoráveis, com chuvas adequadas, volume de água suficiente para a planta e que permitiram que isso chegasse a essa produção. E na perspectiva de mercado, a produção deve ser comercializada internamente ou exportada? Um mercado externo que é um mercado que apresenta um volume pequeno, mas significativo para os produtores, principalmente do Rio Grande do Sul, que buscam janelas de mercado nos nossos países, principalmente da Europa e tudo, para que a nossa maçã seja competitiva. O dólar esse ano, pelo valor que ele está, ele torna a nossa fruta competitiva a nível internacional. Existe um bom volume de exploração, esse ano provavelmente supere os anos anteriores. Por outro lado, o mercado brasileiro é um mercado estável, ele não oscila muito, até porque como a gente consegue manter a alfésia de fruta durante todo o ano, através da conservação, ou seja, a gente coloca em câmaras frias e isso permite que você escalone a saída dessa fruta. Então, praticamente, a gente tem fruta de janeiro a janeiro. Então, isso normalmente não leva àqueles ciclos normais que outras frutas e outros gêneros alimentícios têm, em que você tem preço e uma oscilação de preço na safra e depois, na entre-safra, você tem um aumento de preço. A gente pode dizer que, praticamente em 20 anos, o Brasil deixou de ser importador de fruta, porque, basicamente, nós importávamos toda a maçã que consumimos. E hoje a gente atende plenamente o mercado brasileiro e, inclusive, exportando. E hoje, algum país produtor representa alguma concorrência interna para a maçã brasileira? Da mesma forma que o Brasil exporta, em períodos, alguma coisa para os nossos países aqui vizinhos, como a Argentina e o Chile, existe essa troca de mercado, até porque são cultivares diferentes. Isso, na verdade, não afeta o nosso mercado e vice-versa também. Provavelmente, esses países como o Brasil, a Argentina e o Chile, que são os maiores produtores de maçã aqui na América do Sul, eles sejam mais competitivos a nível internacional, ou seja, aí eles são concorrentes sérios. Mas, a nível de país, não vejo assim como países que possam ser, vamos colocar entre aspas, ameaças do Brasil. Nossa grande ameaça potencial seria a China, que é o maior produtor de maçã no mundo, mas eles têm déficit de produção e jamais conseguiriam, pelo menos no curto prazo, se tornar uma ameaça para o Brasil. Agora, pesquisador Gilmar Nartigal, e quanto ao perfil de consumo desta produção nacional hoje, ela é comprada por um consumidor do dia a dia ou a indústria acaba absorvendo a maior parte desta safra? Basicamente, toda a nossa fruta é consumo in natura. A indústria, digamos assim, o consumidor brasileiro ainda não está acostumado a consumir alguns produtos originários da maçã, como seria o suco, como seria, digamos, a fruta mais desidratada, que a gente chama de fito, que seriam produtos extremamente interessantes para o mercado. Nós temos um mercado potencial e grande para, digamos, o sistema de produção de maçã. O suco da maçã pode se tornar base para uma série de sucos, não naturais, mas sucos processados, não é porque aí o suco poderia ser utilizado como base para a elaboração de outros sucos não naturais. Isso aí forçaria que parte de frutas, com a qualidade um pouquinho inferior, não chegasse ao mercado e fosse destinada para a indústria. Este, então, é pesquisador da Embrapa do Rio Grande do Sul, Jumar Nartigal. Agora, vamos saber como fica o tempo, a previsão completa, com Gabriel Luan Rodrigues, do Agro Tempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Hoje, na terça-feira, as chuvas ficarão deslocadas para o norte de Minas, norte do Goiás, agora todo o estado da Bahia e há condições para chuvas expressivas no sul da Bahia. E, ao mesmo tempo, também impulsiona a umidade marítima na costa de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Na quarta-feira, as chuvas continuam fortes no estado da Bahia, principalmente na faixa leste do estado e intensificando aquele transporte de umidade, especialmente no litoral paulista. Já na quinta-feira, o corredor de umidade continua atuando na Bahia, ainda com potencial de chuva forte no leste do estado e a umidade na costa do sul e sudeste diminui. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acesse em agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pela participação e as demais informações sobre o tempo, você também confere em agrolink.com.br. Agora, vamos girar a reportagem. O Ministério da Agricultura vai pagar o Garantia Safra para mais de 25 mil agricultores, agora, ainda, neste mês de abril. A reportagem é de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a portaria número 18, que determina o pagamento do Garantia Safra. Neste mês, receberão pagamento agricultores de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco e Sergipe. O montante chegará a mais de R$ 21,5 milhões. Diante do cenário imposto pela pandemia do Covid-19, a Secretaria de Política Agrícola decidiu antecipar de forma excepcional o pagamento do Programa Garantia Safra na Safra 2019-2020. Esse pagamento será realizado integralmente em parcela única de R$ 850. O Garantia Safra tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residam em regiões sistematicamente sujeitos à perda de safra, por razão de estiagem ou enchente. Tem direito a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio quando tiverem perdas de produção em seus municípios, igual ou superior a 50%. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News. Nesta terça-feira, vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. Saca de 60 kg do grão sendo comercializada a R$ 100,00 em Campinas, no estado de São Paulo. Em Cascavel bateu a casa de R$ 100,00. R$ 102,00 está sendo cotado o milho nesta terça-feira em Cascavel, no Paraná. Em Erechino, Rio Grande do Sul, R$ 98,00 é a cotação. R$ 88,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Já em Rondonópolis, valor mais baixo no Mato Grosso, R$ 82,00. Este é o preço do milho nesta terça-feira em Alta Mogiana, também em estado de São Paulo. Boa cotação, R$ 97,00. Este é o preço fixo do milho nesta terça-feira. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Quarta-feira é feriado de Tiradentes, portanto a gente volta na quinta-feira. E é claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá. E é claro, eu conto com a audiência de todos.